Rapaziada, é o seguinte, eu e a Nathalia agora viemos fazer o que amor? Uma trilha. Uma trilha. No meio do mar, tá? Por quê? Porque a gente vai acampar, né amor? Exatamente. E o dia está chegando, tá chegando o dia do acampamento. Você se acostumar, né? A gente precisa se acostumar porque vai que a gente precisa andar por vários quilômetros. A gente tem que estar treinado pra isso, né? E é isso que a gente tá fazendo agora, né amor? Exatamente. Hoje nós vamos andar quantos quilômetros? Um seis? É, um seis quilômetros. Pois é, seis quilômetros andando de trilha. Já tô levando até uma mochila, mano, com algumas coisas, uma água, algumas coisas pra... Se acontecer alguma coisa, a gente tem que estar preparado, né? Vamos adiante e vamos concluir essa trilha rápido. Olha só, gente, estamos andando aqui. Lá na frente, não sei se vocês vão ver, mano, mas tem uma galera ali, ó, se divertindo, mano, olha ali. O cara tá andando, não sei que esporte é esse não, mas parece muito da hora, mano. Olha isso. Caramba. Meu bem, volta aqui. Ó, véi, a Nathalia tá andando e não tá me esperando, mano. Volta aqui. Caraca, gente, olha isso, mano. Olha o que o cara tá fazendo. Olha que da hora, mano. Sério, eu quero andar nisso aí, mano. Eu quero andar. O que tem que fazer pra andar nisso aí? Mano, será que o cara vai cair? Olha isso, mano. O cara anda quase caindo, mano. Olha isso. É, muito mais da hora que eu imaginei, viu? Amor, volta aqui. Amor, onde você tá indo? Você tá entrando numa trilha? Ué, eu tô descendo, né? Você tá demorando. Você vai sair lá no Lagos se você descer por aqui, você sabe, né? Mas é, inclusive, é melhor a gente pegar outro caminho. Outro caminho, mas tá seguindo no mesmo caminho, né? É, não, vamos continuar nesse caminho mesmo. Ah, mano. Não sei por que eu tô seguindo a Nathalia, porque ela já fez essa trilha uma vez e eu não. Eu não tô conhecendo esse lugar. Mas tudo bem, vamos seguir ela agora. É, gente, é oficial, entramos em uma outra trilha agora e essa aqui é mais fechada, tá? A gente já até andou por aqui uma vez, mas eu nunca fui tão longe nessa trilha, né? Mas já que a Nathalia sabe o que ela tá fazendo, eu só tô te seguindo, tá, amor? Vamos embora, você vai chegar em um lugar muito legal. Tá, tá. Sei, lugar legal. Alguns minutos depois... Gente, a Nathalia tá andando na minha frente. E olha que eu encontrei uma florzinha. Eu acho que eu vou levar essa flor pra ela. Temos que ser cavaleiros, né? Amor! Ó. Toma, uma flor pra uma flor. Ah, isso. Ficou bonita, ó. Não tá ficando... Eu ponho, eu ponho. Caramba, deixa eu ver... Pronto. Ah, ficou. Ficou linda. Ficou. Vamos continuar, vamos continuar. Meu bem, agora a gente tem que escolher uma parte aí, tá? De novo? Ah, meu Deus, eu lembro desse lugar, tá? Esse é o lugar que tem dois caminhos. Ou a gente agora vai por baixo ou a gente vai por cima. Por onde você acha melhor a gente ir? Eu acho melhor a gente ir por baixo. Ah, é muito pior que a gente já foi por baixo uma vez e chegamos na lagoa. Pera, mas isso é legal, né? Chega na lagoa. Então vamos por baixo, vai. Vai na frente que eu vou atrás. Chegamos, enfim, na lagoa, rapaziada. É isso que você queria me trazer, meu bem? Ou a gente vai ter que continuar andando? Vamos ter que continuar andando, meu bem. Vem, vem que são seis quilômetros. Tá. A gente andou quanto? Uns três, pelo menos? Dois. Ah, por que eu topei fazer isso? Rapaziada, tem uns animais selvagens aqui. Olha isso. Amor. São feras. Oi. É só uma capivara. Não, não é só capivara. Isso é um animal selvagem, sabia? Tudo bem, mas olha como ela ainda é fina. Não, tudo bem, pode ser. Inclusive, bem tranquilo. Tudo bem, capivara? É, tô passando aqui do lado de seus, mas fica de boa, tá? A gente só tá de passagem. Olha isso, mano, olha como é que elas são. Elas só ficam comendo, não para de comer um minuto. Amor, elas tão comendo grama? Por que elas tão comendo grama? Porque elas querem. Ah, entendi. Eu quero um sorvete, então. Vamos. Vamos porque eu quero comprar um sorvete. Meu bem, você fica caminhando. Meu bem, eu preparei um sorvete pra você, na verdade. Eu sabia que você ia ficar com vontade. Você preparou um sorvete? É. Tá, tá na minha mochila? Tá, tá bem? Tá, pega aí o sorvete, então. Tá. Que isso? Isso é uma cenoura? É, é uma cenoura. Eu trouxe pra gente lanchar, tá? Mas você pode fingir que é sorvete. Uhul, sorvete de baunilha. Ó. Rapaziada, já estamos voltando pra casa. Estamos passando... Tudo bem? O que foi? Eu vi um jacara ali agora. Como assim? Ali na borda da lagoa? Não, ele acabou de entrar na água. Tá, onde que ele tá? Eu não tô vendo nada. Ele tava ali, ó, perto da borda da lagoa. Tô falando sério, era grande, tá? Pera, tô tentando ver. Não tem nada, amor. Meu bem, ele tava ali. Era tipo desse tamanho aqui, ó. Não, então eu vou fazer o seguinte. Vamos pra casa, vamos pegar o drone. E vamos botar o drone pra procurar aqui nessas matas. Pra gente ver se a gente encontra alguma coisa. Vai, 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 vai. Vamos rápido. Chegar em casa rápido. Voltamos pra casa, inspecionamos a lagoa com o drone. Mas não encontramos nenhum jacaré. Porém, quando estávamos retornando com o drone pra casa. Algo assustador apareceu no parque. Beleza, galera. Estamos voltando aqui pra casa já. Inclusive, mano, olha isso aqui embaixo. Esse aqui é o parquinho que a gente sempre vê aqui nos vídeos, tá ligado? Vocês lembram quando a gente foi com o detector de fantasmas pra ele de noite? Isso aí é ele durante o dia. Isso aí é ele durante o visto de cima também, né? Porque a gente nunca tinha visto direito esse parquinho visto de cima. Olha ali, ó. Inclusive, aquela ali, ó. É a casinha de bonecas que normalmente a gente entra, né? Inclusive, algumas coisas bizarras já aconteceram nessas casas de bonecas. Eu não sei se vocês lembram, entendeu? Mas enfim, mano. Ali tem um banco de areia também que a gente já viu umas garras meio bizarras e tudo mais. Enfim, vamos voltar pra casa. Caramba! Tem alguém no parquinho, mano. Olha isso! Do nada! Como é que essa pessoa apareceu ali? Eu tirei o olho por um segundo da tela do drone. Meu Deus! Meu Deus! É o palhaço! É o palhaço! E viu o drone. Mano, o drone tá alto pra caramba. Como é que ele viu o drone? Ele tá tentando... Vamos seguir ele, mano. Vamos seguir. Vamos ver o que esse palhaço tá fazendo. Ele tá usando uma roupa toda branca, estranha. Olha isso! E tá correndo. Agora tá correndo do drone. Tá tentando correr do drone. E, parceiro, eu te vejo em todos os lugares que você for, mano. Eu tenho um drone, tá ligado? Olha lá, tá tentando esconder atrás do brinquedo. Não vai se esconder, não. Ó, olha lá, olha lá. Viu o drone mesmo, mano. O que você tá fazendo no meu parquinho, hein? Mano, esse palhaço tá muito estranho, velho. Ele tá correndo pra lá e pra cá, tá ligado? Tentando fugir do drone. Olha lá, olha lá. Entrou atrás da árvore. Entrou atrás da árvore. Foi esperto? Foi esperto, mas não vai dar, não. Vai pra onde? Pra outra árvore. Calma que tá difícil de controlar o drone aqui. Ih, entrou embaixo da árvore. Tá, mas se ele sair dessa árvore, eu vou ver ele, entendeu? Não tem como ele ficar embaixo dessa árvore pra sempre. E aí, vai fazer o quê, palhaço? Ih, sai correndo mesmo. Que palhaço é esse? Como é que esse palhaço... Ih, tá jogando alguma coisa no drone? Calma aí, Noro. Joga nada do meu drone não, meu parceiro. Eu acho que não jogou, não. Ele tava tentando afastar, entendeu? Que isso, mano? Tá correndo pra onde? Tá correndo pra onde? Tá correndo, tá correndo... Olha lá, ó. O brinquedo. O brinquedo. Pro escorregador. Caramba, ele entrou embaixo. Ele simplesmente entrou embaixo do brinquedo. Calma, deixa eu ver se eu vejo ele por outro ângulo. Vai ficar aí pra sempre? Será que tem uma base subterrânea embaixo desse brinquedo? Não. Não, pelo visto não, porque ele acabou de sair, né? E aí, onde você vai agora? Ele tá correndo, ele não tem pra onde ir, tá ligado? Eu acho que esse palhaço, ele não é um morador aqui do quilômetro. Porque esse daí ele já teria ido pra casa dele. Voltou pra casinha. Voltou pra casinha. Mano, e agora ele não sai mais de lá. Mano, se ele entrou na casinha e não tá saindo mais... Ele deve tá lá agora. Eu vou chamar a Natália e vou tentar levar ele lá comigo. Com certeza, se a gente for pra lá, a gente encontra esse palhaço. Beleza. Ó, foi bem aqui. Foi bem aqui na praça. Foi ali, ó. Por aqui. Ele correu aqui tudo. Tudo aqui, ele tava correndo. É porque ele tá dentro da casinha, amor. A casinha tá bem ali, ó. É a mesma casinha que a gente já foi várias vezes. Você tá vendo alguém ali? Eu não sei, mas será que ele fica ali do monte de aqui? Amor, ele tava aqui agora. Eu acabei de ver ele pelo drone, você não tá entendendo. Ah, meu bem, é sério. Eu tô achando que você tá vendo coisa. Tá, vamos lá. Vamos lá e vamos ver. Você vai ver que ele vai estar lá dentro da casinha. Só que, ó... Vamos com calma, porque a gente não sabe quem é esse palhaço, mano. A gente não sabe o que ele tá fazendo aqui. Por que ele tava correndo aqui sozinho. Beleza, amor. Ó, nós tamo chegando aqui perto da casinha. E eu acho que agora é melhor a gente se separar, tá? Faz o seguinte, passa por trás da casinha e fica lá por trás. Porque se ele sair por trás, você tá lá pra ver, entendeu? Tá, não. Vai lá, vai, vai, vai. Vai que eu vou entrar pela porta da frente, vai. Beleza, mano. Tem que ser uma coisa muito meio orquestrada. Porque se eu entro correndo e ele pula pela janela pelo outro lado, a gente vai perder ele de vista. Beleza. Tá preparada? Então espera. Vamos lá. Vamos chegar perto, vamos chegar perto. Três, dois, um... Ah, achei você. Amor, amor, eu acho que não tem ninguém aqui não. Amor? Ah? Não tem ninguém aqui não. Meu bem, você não falou que o palhaço tava aí dentro? Ele tava aqui dentro, ele tinha entrada aqui dentro. Espera. Ah, meu bem, esse tempo que a gente demorou pra vir, foi tempo suficiente pra ele fugir da casinha. Meu bem, você tem certeza? Eu não tô brincando, meu bem, eu tô falando sério. Eu te mostro depois, eu gravei tudo. Tem a cena dele e o drone, eu tava voando com o drone aqui, ó, e vendo tudo. Então ele entrou aqui. Exatamente. Ele tinha entrado por aí, só que eu acho que ele já fugiu. Eu lembro dele correndo e indo pra lá. Eu lembro dele brincando nessa gangorra também. Ele subiu aqui e tudo mais. Eu lembro de tudo. Então é melhor a gente ir embora, porque ele ainda deve estar aqui perto. Põe você ver, se ele estiver aqui perto, é melhor que a gente consiga ver ele. Não faz sentido, amor. Esse palhaço fica perto da nossa casa assim? Eu nem sei se esse palhaço é morador aqui do condomínio. Meu bem, é sério. É melhor a gente ir embora, tá? Tá falando que viu um palhaço, entendeu? Você nem sabe quem que é e você quer ficar aqui pra encarar ele? Não é encarar, meu bem. Não é nada disso. Você não vai embora? Eu vou, tá? Se você descobrir alguma coisa, depois você me conta. Tá bom, meu bem. Vamos embora. Eu vou embora também. Mas eu preciso descobrir que palhaço é esse que tá aqui morando no nosso parquinho.